E era na Itália que eles eram redistribuídos por toda a Europa, onde chegavam caríssimas. Ora, se fosse possível comprar na Índia e desembarcá-las em Lisboa, no Terreiro do Passo, nós ficaríamos nas mãos com o melhor negócio do século. Três grandes viagens prepararam o descobrimento do caminho marítimo para a Índia. A primeira é a viagem de Diogo Cão. Eu estou a falar-lhes, precisamente, junto de um dos mais comoventes documentos que se guardam nos museus portugueses. É um padrão que o navegador Diogo Cão, escudeiro da casa do Rei D. João II, mandou colocar no cabo de Santo Agostinho, quando ia ao longo da África à procura de um caminho marítimo para a Índia. Cravou este padrão que, nas faces de uma e de outra, tem uma legenda que diz o seguinte era da criação do mundo de 6681, ano do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo de 1482. O muito alto, muito excelente e poderoso Príncipe D. João II de Portugal, mandou descobrir esta terra e por estes padrões, por Diogo Cão, escudeiro de sua casa. É impressionante esta ideia de marcar ali na pedra, não só o ano de Cristo, que era 1482, mas também o ano da História do Mundo, que nessa altura se acreditava que o mundo tinha sido criado há 6681 anos. Ora bem, a colocação destes padrões e a descoberta do mundo novo representava uma mudança na História do Mundo. A segunda grande viagem é a viagem por terra, que Afonso de Paiva e Pedro de Covilhã fazem até à Índia, para se certificar do Comércio das Realidades. E a terceira viagem é a 1488. A parte do meu dias consegue dobrar o Cabo da Boa Esperança. Isto significa, ele descobre a passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico. Se fosse possível navegar do Atlântico para o Índico, então sim, era possível ir de navio, desde o Tejo aos portos da Índia, onde se criava e vendia a especiaria preciosa. O Rei D. João II, a partir do regresso de Bartolomeu Dias, ficou a saber que podia navegar até à Índia. E aqui é um dos enigmas da História Portuguesa. Se ele sabia o caminho, porque é que não mandou logo os seus navios até à Índia? Bom, ele era um fino diplomata e tinha grandes razões para proceder assim. É possível, é possível que o casamento do príncipe português com a herdeira do trono castelhano, se não tivesse podido-se fazer, se os Reis Católicos soubessem que, afinal, a croa de Portugal estava de posse do grande negócio do século, do monopólio das especiarias da Índia. É possível que fosse isso. De qualquer maneira, a verdade é esta. D. João II já sabe que pode navegar até à Índia, mas não mandou expedição alguma. E é no tempo que entretanto passa que se dá o episódio de Colombo. Cristóvão Colombo era um genovês que vivia em Portugal, certamente tinha conhecimento desse projeto dos Reis Portugueses de fazerem a ligação direta entre a Europa e a Ásia e, como isso ainda não tinha sido descoberto, julgava ele, apresenta um projeto novo a El Rei D. João II. O projeto aparentemente é muito simples. Se o mundo é redondo, para ir à Índia, tanto se pode navegar para o Oriente, no sentido de nascer do Sol, como para o Ocidente, porque numa esfera todos os caminhos vão andar ao mesmo ponto. E ele propõe sair de Lisboa, navegar sempre para o Ocidente, no sentido do Sol, e assim acabará chegando à Índia. O nosso Rei D. João II viu o projeto, mandou-o estudar pelos seus cosmógrafos e rejeitou. Disse, não, o seu projeto não os interessa. Cristóvão Colombo vai para a Espanha e oferece esse mesmo projeto aos Reis Católicos. E os Reis Católicos aceitaram o projeto. Realmente deram-lhe navios, deram-lhe uma tripulação, navega sempre no sentido do Sol e acaba por chegar a umas terras que não estavam nos mapas e que ele pensa que são as Ilhas Japonesas. Dali à Índia não é longe e, portanto, acredita que realmente descobriu as Índias. E é essa notícia que manda para a Espanha. Colombo, depois da descoberta lá das suas Índias, não volta à corte dos Reis Católicos, volta à corte de Dom João II e vai dizer-lhe, eu já descobri a Índia. Bom, e a verdade é que ele faz-se acompanhar por os indígenas de uma cor parda e tem o cabelo liso. O cabelo não é encarapinhado como eram todos os nativos que o Rei Dom João II conhecia. E lhe pensa o diabo, se calhar estes são mesmo da Índia. E disse ao Cristóvão Colombo, bom, mas essas ilhas que acabas de descobrir são da coroa de Portugal. Porque nós temos um tratado com Castela, que é o tratado das Alcácevas, que diz que tudo o que ficar para baixo do paralelo das Canárias pertence à coroa de Portugal. Colombo diz que naturalmente que não, não, ele navegou ao serviço dos Reis Católicos e portanto aquelas ilhas pertencem aos Reis Católicos. E Dom João II vai entabular negociações com os Reis Católicos para estabelecer as áreas de influência, para marcar o mar português e o mar castelhano. E é assim que se estabelece o tratado de Tordesilhas. Agora a linha divisória já não é uma paralela. É o meridiano que passa 370 léguas, é ocidente das Ilhas de Cabo Verde. O que ficar para oriente dessa linha pertence à coroa de Portugal. O que ficar para ocidente dessa linha pertence à coroa de Castela. Ambas as partes ficaram muito contentes com esse acordo, porque tanto uns como outros julgaram que tinham enganado o adversário. As classes populares tinham dado um grande apoio a Dom João II e era realmente neles que o Rei se apoiava. Uma frase que ele disse e que ficou célebre foi esta. Uma nação é como o mar, tem muito peixe. Há salmonete e há sardinha. Salmonete é caro, faz-se pagar, é difícil de encontrar. Ao passo que a sardinha é saborosa, é barata e há que se queira. Eu por mim prefiro a sardinha. É claro que se referia à nobreza e ao povo. E o povo reconhecia-o como seu protetor. Quando ele morreu, os fidálogos sentiram grande alívio naturalmente e não quiseram deitar luto pelo Rei. Dom João II morreu em 1495, sem deixar nenhum filho legítimo. Por isso, poucos dias antes da morte, fez um testamento no qual nomeava herdeiro do trono português o seu parede.